Você conhece a área de Wealth aqui da Genial? Fica nesse vídeo que eu vou te contar um pouco de como funciona essa gestão diferenciada. E no final vou trazer o nosso especialista em macroeconomia para falar do momento atual de alta da Selic e o que o Wealth está recomendando para os clientes. Essa área surgiu para atender um público seleto que apresenta demandas exclusivas, como uma gestão de seus investimentos e, o mais importante, a preservação e rentabilidade do seu patrimônio. Aqui é analisado caso a caso, mas o Wealth atua atendendo as demandas de cada cliente, como, por exemplo, o planejamento sucessório, a transmissão de bens de pais para filhos, a criação de um fundo exclusivo, a gestão de uma carteira administrada de acordo com o perfil de risco de cada cliente e a alocação de recursos onshore e offshore. Aqui nós temos três pilares que são a nossa base. O primeiro, uma arquitetura aberta. Sempre procuramos o melhor investimento para o cliente, independente da casa, sem conflito de interesse. O segundo, a consolidação da carteira. O time analisa o patrimônio como um todo. E terceiro, a curadoria de produtos. Existe uma área que filtra os melhores ativos para a alocação dos clientes, de acordo com o perfil de investimento, cenário global e nacional. E para acompanhar a carteira, o cliente do Wealth recebe um relatório com todas as informações das alocações e performance. E assim é feita uma reunião mensal com cada cliente para direcionamento e alinhamento dos objetivos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o cenário atual. E eu convidei a Poliana, que tem um pós-doutorado em Economia e Políticas Públicas e trabalha na área de Wealth aqui da Genial. Ela vai comentar um assunto do momento, que é a alta da taxa Selic. Poliana, seja bem-vinda. Eu quero saber de você. A gente sabe que a Selic tem uma grande relevância e impacto para quem investe, né? E com o Wealth não é diferente, certo? Exatamente. O que acontece nesse caso? Quando a gente fala em investimento, a gente tem que pensar como um todo. Então, o perfil do cliente vai ser importante, que foi algo que você comentou anteriormente, mas a gente também tem que pensar no cenário global e no cenário nacional. Ou seja, a taxa Selic, a taxa de juros brasileira vai ser importante, a taxa de juros dos Estados Unidos, o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Enfim, é uma série de questões que, conjuntamente, acabam impactando na decisão de alocação dos determinados ativos. Entendi. E o Copom anunciou que na próxima reunião a gente vai ter um aumento de 1 ponto percentual, né? Chegando a 12,75%. O maior júri real do mundo. Mas será que esse aumento vai ser suficiente? Então, a gente tem um grande problema aqui. Por um lado, ele falou que vai aumentar em 1% na próxima reunião. Por outro lado, nós temos alguns fatores que acabam impactando e gerando uma expectativa de inflação maior. Por exemplo, a própria memória inflacionária das pessoas. Então, tem uma inflação, o pessoal já pensa que a inflação vai continuar aumentando. A própria questão do preço do petróleo, o preço das commodities, fertilizantes, por exemplo, que acaba encarecendo a produção e, consequentemente, isso é repassado para o consumidor. Então, possivelmente, esse aumento de 1% não será suficiente. Mas, por outro lado, nós temos uma questão de grande relevância também. Eu não posso aumentar a taxa de juros desenfreadamente pelo seguinte aspecto. Nós temos uma questão social. O poder de compra da população já está menor, né? E se ele está menor e eu vou lá e começo a aumentar muito a taxa de juros, eu vou penalizar mais uma vez essa questão social. E como essa decisão afeta os investimentos dos clientes? Quando a gente fala em investimento, a gente tem que pensar o seguinte. Se a taxa de juros está mais alta, consequentemente, eu atraio o investidor. Então, se eu atraio esse investidor, eu estou atraindo também o investimento externo. Consequentemente, eu tenho mais entrada de dólares e, com isso, eu tenho uma valorização do nosso real. Isso é algo positivo. Mas, por outro lado, a gente tem que ter um cuidado muito grande em pensar que isso vai ser sustentável pelo restante do ano. Por que eu digo isso? Nós temos aí algumas questões que geram incertezas na nossa economia, como, por exemplo, a agenda fiscal, a proximidade das eleições também. Então, pode ser que esse movimento não se sustente num longo prazo. E para finalizar essa questão, o que vocês estão recomendando nesse cenário? Bom, nesse momento, você está querendo um pouquinho de spoiler, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como o Elf está atuando nesse determinado momento que a gente tem um aumento dos juros, mas, por outro lado, também a gente tem grandes incertezas. Nesse momento de grande instabilidade mundial, o Elf indica uma maior alocação em renda fixa, justamente porque a ideia nossa é o quê? Preservação de patrimônio. Um dos exemplos é a alocação em debentries incentivadas, que são títulos de crédito privado voltados para a infraestrutura e quem aloca nesse tipo de título tem uma isenção de imposto de renda. Obrigada, Poliana. E se você ficou com qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto